Fala meu guerreiro, antes de você ver o vídeo, uma notícia muito top para ti, presta atenção, vou te ensinar durante uma semana inteira, totalmente gratuito, como você fazer a reconquista da sua ex e principalmente voltar para o ser amado da sua família, mas para isso, para você acompanhar todos os gatilhos, todas as dicas, todas as novidades, você vai ter que clicar no link abaixo aqui, se inscreve, nessa semana de volta para casa, eu te espero lá, agora vai lá ver o vídeo, vamos ao jogo, tchau. Como que eu afasto, como que eu faço o rebote errar, mano? Como que eu consigo fazer esse bendito errar? Fala para mim. Então, eu quero que vocês anotem aí tudo o que eu estou passando, porque o negócio vai pegar fogo. Primeiro de tudo, o primeiro item específico, a gente fala muito de postura, anota aí. Como que você faz o rebote cair no erro, como você faz para ele se afastar? Primeiro item, postura. Você precisa manter a sua postura, é primordial. Como que você faz isso, cara? Você precisa focar coisas específicas em você. Você precisa começar a entender que você viveu com ela há um bom tempo, você viveu anos com ela, a conhece, você a conhece em momentos muito especiais, assim, sabe qual é? Então, como que você se menospreza achando que tudo isso que tu viveu não tem valor? Porra, tá errado, mano. Vocês jogam um jogo de trás para frente. E aí não é isso que eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês aprendam a jogar frente a frente. Vocês estão para cima. Então, você precisa ter essa postura de alto valor. Quais são os indícios, Jack? Como que eu me comporto, então, para que eu possa ter esse alto valor muito mais rápido? Porque eu estou com baixa autoestima, eu estou de uma forma que eu não consigo ainda me alinhar. Como que eu faço isso? Primeiro ponto é que, quando você conversar com a sua ex e você vai, jamais pergunte sobre o bendito rebote. Jamais pergunte sobre ele. Fala, meu guerreiro. Rapidinho, eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai ficar com o link agora, vai baixar um e-book sobre Reconquista. E depois, você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Nunca. Porque para você o rebote é um fantasma, mano. É só um fantasma. É um fantasma que está te assombrando ali, mas já já a gente vai rezar direitinho e ele vai rodar. É isso. Você não pode achar que anos ao lado da tua ex fizeram com que não fosse nada. Está errado. Eu sempre vejo isso. Toda potencialização que vocês precisam ter está dentro de si mesmo. Então, quando você começa a entender o jogo, você fala, peraí, o caminho é esse aqui. Eu tenho que seguir dessa forma. Então, a primeira regra é esquece o rebote. Irmão, o rebote não é nada. Não é nada. Fantasma. Outra coisa, se eu não quero, se eu não dou ideia ao rebote, eu também não posso perguntar detalhes de quem ele é. Sabe aquela coisa? Eu vejo muito isso dentro do coach, né? Não, eu quero saber quem é esse cara, porque ele está lá com a minha filha, ele está lá com o meu filho, ele está lá assim. Mano, peraí. O jogo não é por esse caminho, entendeu? Ela não é nenhuma doida de sair pegando qualquer bagulho aí na frente. Claro que ela deu uma filtrada, claro que ela já conhece algumas coisas ali. Por isso que eu falo para vocês. Quando vocês vêm até mim, e é real, eu falo vocês no todo. O homem, tá? Dizem assim, um homem, a mulher também, que eu atendo o LGBTQIA+, suado. Então, o que acontece? Ah, Jack, foi do nada. Não foi do nada. Ela pesquisou. Ela viu quem era. Ela viu que tinham predicados no rebote que estavam faltando em você. Mas por que que faltou? Faltou nesse momento, porque sempre existiu em você, meu mano. Olha aí que interessante. Só que você deixou passar. E é aí que o negócio começa a complicar. Então, a parte importante é você entender que não precisa ficar pedindo detalhes de quem ele é. Porque aí você se rebaixa. A grande sacada é você saber quem você é. Esse é o ponto. Você precisa saber que você comanda a tua história. Você sabe que você é um pai de família. Que você é um cara trabalhador. Que você é um cara que deu para ela tudo que ela tem até hoje. E isso não pode ser jogado fora da noite para o dia. Ah, tá. Tudo bem. Beleza. O rebote apareceu. Porque o rebote é assim, assado. Não importa. Não menospreze a sua história. Ela vale muito mais que qualquer rebote. Olha aí que frase importante aí. Frase do Jack, parceiro. Patentia essa bagaça. Patentia isso aí. Uma outra coisa também, muito importante, de seguida dessa linha aqui, não peça detalhes sobre quem ele é. E aprenda quem você é. Redescubra-se. É isso. Não discuta com ele também. Sabe aquela pegada do tipo, eu vou para cima, né? Eu corro, palhaço, não sei o quê. Cara, muitos detalhes. Não estou falando que é sempre. Mas assim, eu diria para você que na matemática desse jogo, 95% não sabe nem quem tu é. Esse é o ponto. Ela procurou. Ela se permitiu. Ela deu brecha. Então, nesse quesito todo, o cara não sabe nem que você existe, mano. Ela pode ter mentido. Ela pode ter falado N coisas. Falando que o meu relacionamento está uma merda. Já paramos de nos relacionar há anos. Mas ainda moro com ele por causa dos filhos. Olha aí que pegada. Eu já ouvi de tudo nesse mundo. Então, relaxa. Não adianta você discutir com o cara. Porque quanto mais você discute com ele, o que acontece? Primeiro que pode te atrapalhar, claro. Negativamente no seu princípio de vida. É fato. E outra coisa, que ela vai pegar mais apreço pela outra pessoa. Porque existe alguém a defendendo. E acredite, não é você. Porque você, quando vai para cima do rebote, você está se defendendo. E ele, quando está brigando com você, na cabeça dela, ele está a defendendo. Olha que interessante. E aí 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 E aí